Fala galera, sejam muito bem-vindos aí, só porque eu falei que eu tava me sentindo super foda em tá aqui 12 semanas já com vocês, que tava dando tudo certo, eu acabei de fazer um post no Instagram falando sobre isso, o YouTube travou aqui na hora que eu dei o play pra começar a aula, o YouTube travou, a aula não né, o notícia do cão, o YouTube travou, então, segura aí, que eu vou voltar aqui no meu último stories e avisar que eu tô ao vivo na aula, agora. Fala galera, 12ª semana consecutiva com o Notícia do Cão, todas as quintas-feiras às 15 horas, notícia de hoje tá falando sobre isso, se o seu cachorro come um pouquinho mais do que ele precisa, desliza pra cima, a gente vai falar sobre isso, bora. Bom, é, gosto que vocês veem aí que eu sou vulnerável, assim como todos, né, e quando a gente acha notícia do cão, e quando a gente acha que tá tudo sob controle, é aí que a gente se estrepa, que foi mais ou menos o que aconteceu agora comigo, porque tava tudo sob controle, mas não foi o que aconteceu. Então, vamos lá, e aí, Jaque, bom dia, bom dia não, né, boa tarde, seja muito bem-vinda, Jaque minha, uma das melhores alunas que eu tenho aqui, sempre muito pontual, chega junto comigo, participa, etc, tal, fez o nosso post no nosso blog, né, se você ainda não viu, né, vou deixar aqui pra você a primeira matéria do blog, quem teve a, a Jaque teve a participação de, 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 de ter feito, deixa eu, peraí, 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 é, dogline.br, beleza, eu entro na home e aí eu vou ser direcionado para o blog, isso, show de bola, beleza, é, show de bola, sempre presente, aluna sempre presente, então, pra você que não viu o, o, a notícia, né, na verdade, o, o conteúdo postado no blog pela Jaque, eu vou mandar aqui pra vocês, tá aqui, beleza? Bom, é, deixa eu ligar minha outra câmera aqui, galera, vocês já sabem aqui como funciona, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, dá aquela curtida, comenta aqui, é, dá aquela interagida comigo pra eu saber se tá tudo ok, né, eu, pô, a cinco, a dez minutos, eu venho aqui, meia hora antes, aviso no Instagram, falo, gente, vai começar, tá, aí eu sento aqui, né, na verdade eu arrumo aqui, porque às vezes tá com o cenário de aula e o cenário de aula é flipchart, TV, né, aí eu venho aqui e daí eu arrumo tal, não sei o que, depois, na sequência, o que que eu faço? Eu volto e sento aqui e já programo a aula e depois eu pego uma água, tal, não sei o que, programei a aula, tudo certinho, fiz o post no Instagram, a hora que eu voltei, a aula não ia, aí tinha que voltar lá no Instagram, cancelar aquela aula, abrir uma outra aula de novo pra gente começar, tá? Então agora, oficialmente, sejam bem-vindos ao décimo segundo, décimo segundo episódio, né, décimo segundo programa, Notícia do Cão, cara, doze semanas, doze semanas são, é doze, são meses divididos por quatro, então, quatro, oito, doze, são três meses direto, postando, falando com vocês, trazendo uma notícia diferente pra vocês, todas as quintas-feiras, às quinze horas, eu tô muito feliz com isso, com essa constância, é, nossa, muito feliz mesmo, porque eu achei que eu não daria conta, assim como os outros programas que eu venho criando, eu também achei que eu não daria conta e eu tô dando conta, né, então isso é muito legal, é, sendo sempre constante, pra vocês aí que já estão esperando o dia amanhã, é, talvez eu tenha que adiar um pouquinho, eu entro em um curso amanhã e saio só no domingo, né, é uma grande imersão aí, e talvez eu tenha que adiar porque amanhã eu não vou conseguir fazer, mas é sempre visando uma melhora aí pra todos os alunos e não só pros alunos, né, pra, pra mim também, né, pra, e pros seguidores, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vou pegar a notícia aqui que a gente vai falar sobre hoje, eu já deixei aqui pra vocês no comentário, é, o último, o último assunto que rolou no blog, né, quem escreveu foi uma das alunas, a Jaque, Jaqueline Souza, ela tá aqui na nossa aula, então prestigiem ela lá, comentem, falem com ela, falem, ai Jaque, parabéns, a notícia tava ótima, a matéria tava bem legal, foi uma matéria produzida por ela, né, então acho que vale a pena a gente dar os créditos aí pra ela, tá, então clica aí, tá nos comentários e vai lá, escreve, fala com ela, vê o que que vocês acham lá, bate um papo, deixa eu interagir sobre isso aí também, tá, lá embaixo na página tem, tem opção pra vocês escreverem e tudo mais, beleza? Tamo junto, é, esperando, né, o próximo pra gente já postar na próxima segunda-feira, nessa segunda-feira agora. Então vamos de notícia do cão aqui agora, galera, ó, postei aí pra vocês nos comentários a notícia que a gente vai falar hoje, a notícia que eu vou comentar hoje, eu tô pegando uma notícia que foi enviada por uma seguidora, tá, deixa eu ver o nome dela aqui, geralmente vocês me enviam essa notícia do cão, né, uma notícia, e falou assim, me enviam e escrevem assim, hashtag notícia do cão, eu já sei o que que é, tá, o nome dessa seguidora, e aí eu marco no, 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 aqui no meu esquema aqui, tem um esquema que eu boto uma setinha nela que é a, uma setinha que eu deixo ele mais visível pra mim, tá, então o nome da minha seguidora é Bianca, Bianca Barros, beleza, a seguidora Bianca Barros que me mandou essa matéria pra gente conversar sobre ela, eu posso falar a verdade, abri ela agora, eu gosto de ser pego assim no, no, no meio do caminho, sabe, no meio do caminho não, sem ler a matéria, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que que me espera, porque eu acho que fica mais natural, não fica nada programado, a única programação que eu tenho aqui com vocês é essa, galera, a programação de estar aqui todas as quintas-feiras, às quinze horas, depois, eu não sei nunca o que vai acontecer, então vamos lá, se vocês ainda não abriram a matéria, eu abri ela aqui agora, tá, e a gente vai falar sobre, estudo mostra, estudo, estudo mostra que cães obesos vivem dois anos a menos do que cães saudáveis, e se esse é uma pegada que tá acontecendo aí com você, seu cachorro tá um tanto quanto acima do peso, a gente vai falar sobre isso, que tá nessa matéria aqui agora, vamos lá, é, olha o alerta aí, hein, bom, vamos nessa. A obesidade é um problema global, não, primeiro, né, foi Amanda Raineri, e essa matéria foi produzida no dia 15 do sete, 15 do sete de 2019, é uma matéria com um mês e 15 dias, mais ou menos, 14 dias, né, ela foi postada às 14 horas e 44 minutos, então vamos lá. A obesidade é um problema global de saúde pública, e no Brasil não é diferente. A afirmação tem como base dados do Ministério de Saúde, que apontam um aumento da obesidade na população em 60% nos últimos 10 anos. Esse problema não atinge somente os humanos, mas também os animais de estimação, já que a rotina dos seus tutores acaba influenciando diretamente a vida dos seus melhores amigos. E, gente, isso aqui faz total sentido, porque cada vez mais a gente tá depositando, ou então colocando as nossas angústias na alimentação, né, e aí várias coisas acontecem, estudos que a gente, até pelo fato da nossa vida ser muito corrida, a gente troca muito uma boa alimentação por uma alimentação prática, né, tipo, sei lá, vai, um miojo, né, três minutos você põe lá, tá feito, tal, etc, um pastel, 30 segundos você tá comendo, e, cara, é bom, é bom pra caramba, eu também gosto muito, mas isso tá acabando com a nossa saúde. E automaticamente, porque a gente já havia, eu acho que eu já havia falado sobre isso, talvez no último, no último Notícia do Cão, que a gente tenta espelhar muito o que nós somos no nosso cachorro, né, isso é uma coisa que acontece bastante, né, a comunidade se une por espelho, então você vai fazendo mais ou menos o que você quer que aquela pessoa faça, ou aquela pessoa faz mais ou menos o que você quer que você faça, sabe? É meio um negócio de espelho. E a gente reflete isso muito nos nossos cães. E se a gente vem tendo uma alimentação ruim, uma alimentação péssima, automaticamente o nosso cão acaba tendo esse tipo de alimentação ruim, esse tipo de alimentação péssima, porque a gente dá coisas pra ele que não deveria dar. Beleza? Então vamos continuar aqui de assunto. Lembrando que, caso vocês tenham alguma coisa a falar sobre isso, no meio do negócio, meu, já digita aí e a gente vai conversando no meio do caminho, vai fazendo aquele papo bem legal, discutindo aí, cheio de ideias, né, não é um monólogo isso aqui, isso aqui é um bate-papo sobre uma matéria que tá rolando, tá? Como nunca é tarde pra começar, é possível colocar em prática aquele desejo de uma vida mais saudável, com alimentação balanceada e atividades físicas regulares. Tenho a companhia do pet. Gente, por mais que pareça meio clichê, né, tipo, ah, o Rafa vai falar que ele come bem e que ele faz exercício físico. E real, eu faço isso e eu devo isso muito, acredito que... Eu sou um cara que eu gosto muito de esporte, sempre gostei de esporte, então a minha adrenalina, o meu negócio, eu deposito, jogo tudo no esporte, né? Tanto que vira e mexe aí, eu tô machucado, joelho estourado e tudo mais, porque eu gosto muito do negócio mesmo. E quem acaba sofrendo com isso, ou na verdade ganhando com isso, é a Scully, né? Por eu gostar muito de esporte, eu envolvo ela em todos os esportes. Então, aqui em casa, a alimentação dela é totalmente regrada, tipo, ela não passa do ponto, nem ferrando. Eu sou um cara muito rígido com isso, principalmente com ela, porque ela tem uma gastroenterite, então a gente tem que ficar sempre muito bem atento com isso, sempre que ela come qualquer coisinha que possa ser julgado como errado, tipo, ah, sei lá, comer um petisco a mais, pô, ela passa mal, ela fica zoada e, cara, ninguém merece limpar as cagadas que ela faz. E eu posso falar assim, as cagadas que ela faz, porque ela faz um cocô tão mole, tipo assim, ela peida e estoura na parede, até nojento, velho. E a gente tem que ficar limpando. Então, eu sou muito regrado com ela com alimentação, ela tem o horário certinho, ela tem o medidor certinho, passou do ponto, ela já desanda e dá tudo errado. Então, além disso tudo, quando a gente regulariza a alimentação, a gente consegue prever duas coisas que acontecem muito com as pessoas. Uma, é o intestino do cão, então eu sei exatamente os horários que ela vai fazer cocô, os horários que ela vai fazer chi e assim sucessivamente, então eu sei exatamente quando eu devo, tipo assim, que nem no momento de passeio, eu sei quando ela vai fazer cocô. No momento de passeio, eu sei quando ela quer fazer chi. Eu sei tudo isso, tá tudo muito bem detalhado, regradinho na minha cabeça e no intestino dela. E a outra coisa que influencia bastante. Quando a gente dá uma alimentação balanceada, regrada, tal, não sei o que, não sei o que lá, influencia também pros momentos de treinamento. Então, a Scully, ela é muito adepta de um... do treinamento alimentar, né? Então, qualquer coisa diferente da alimentação que ela vem se alimentando, que ela vem comendo, que ela tem regrado, serve como um alimento pra reforço de treino. Então, isso é muito bom pra mim, isso é muito bom pra ela, então é super fácil treinar ela. Então, tipo assim, se eu quiser treinar Scully com pepino, meu, ela adora, ela vai super bem, sabe? Ela não é nada rigorosa quanto a isso. Mas vamos lá, de matéria... E aí, a gente já... eu já falo aqui o comentário das meninas aqui. Só um momento. Um recente estudo... não, peraí, vamos nos comentários primeiros, porque aqui entrou um novo parágrafo. Tá. A Jaque falou assim, é... tenta separar o máximo possível a alimentação do cão com a nossa juntamente para não confundirmos a alimentação dele com a nossa. Provavelmente a Jaque tá falando isso aí, porque o cachorro dela deve comer alimentação natural, né, Jaque? Então, se o seu cão come alimentação natural, o que que precisa acontecer? A comida, por mais que seja parecida, ela tem que ter um tratamento diferente. Então, sei lá, não pode ter excesso de sal, ou talvez não pode nem ter sal, não é uma coisa que eu sou especializado, tá? Eu sei que não pode ter alho, eu sei que não pode ter alguns condimentos que tem na nossa alimentação, talvez acho que não pode ter azeite também, algumas coisas do tipo, né? Se for isso, Jaque, dá um parecer aqui pra gente. Flávia acabou de chegar aqui, Flávia também, aluna do Manual do Cão Ideal. Alunos do Manual do Cão Ideal, assim como a Daira, né? Daira? É assim, né? Daira. Ela vai brigar comigo toda vez. A nova aluna da turma 19 entrou na live e já coloca Impacto MCI. Bom, Jéssica Mendes. Alguma dica de ração pro meu labrador? Ele é obeso e idoso, não encontra o ração que seja para os dois. Ele mora na chácara com os meus pais idosos e está com 10 anos. Beleza. Vamos lá, dica de alimentação? Eu acho que você pode encontrar aí alguma coisa que seja, se você dá ração, né? De ração, dica de ração. Alguma alimentação boa, né? E geralmente essas empresas que fazem alimentações super prêmios, elas têm essa daí pra obesos. E o que você pode fazer, porque vai ajudar bastante o seu cachorro aí, é aumento de atividade física. Por mais que o cachorro more em chácara, que nem os meus cães que a gente fala, eu falo sítio, mas lá é uma chácara, né? Aquele sítio eu acho que é mais fácil falar do que chácara. Por mais que eles morem no sítio, o que que a gente faz lá? A gente faz atividades com eles. Então, os meus cães passam por atividades, né? Eles têm uma rotina de atividades pra que eles não fiquem jogados. Por mais que o cachorro tenha um espaço bem grande, ele tende a ficar na região onde tem as pessoas, né? Onde tá o meu caseiro, onde tá a esposa dele, onde tá o filho desse meu caseiro, do caseiro nosso que mora lá e tudo mais. Então, eles têm essa rotina de não ficar sempre com ele. Então, às vezes a gente muda só o ambiente do cachorro, né? Eu tenho seis divisões lá e nesses ambientes a gente consegue colocar atividades pra esses cães que moram juntos lá e eles sempre tão se exercitando, tá? Não é o simples fato de morar num lugar gigante que vai deixar o cachorro mais magro, que vai fazer com que ele faça atividades físicas, tá? Pra quem mora com o cachorro dentro de casa, apartamento, cara, atividade física, não tem jeito, não tem pra onde correr, tem que fazer. E nem que seja passeios curtos, diários e assim sucessivamente, você tem que botar seu cachorro pra trabalhar os músculos, né? Então, vamos lá. Um recente estudo aponta que cães acima do peso podem ter as suas vidas reduzidas em mais de dois anos. Foi essa realidade que chamou a atenção da pesquisadora da Universidade de Liverpool e do Centro de Nutrição de Bem-Estar Animal, Valtman, né? de Mars, ó, o nome do Mars aqui, Pet Care, beleza. Realizado durante décadas e publicado no Jornal of Veterinary International Medicina, tá? Então, Jornal de Veterinária Internacional de Medicina, o estudo acompanhou mais de 50 mil cães das raças mais populares para entender como seu peso afeta sua saúde e revelou que a vida dos cães com excesso de peso foi reduzida em até dois anos e meio, quando comparados aos cães com peso corporal saudável. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas sempre ficam pensando, Rafa, qual que é o peso ideal pro meu cachorro? Meu cachorro pesa, meu cachorro é, sei lá, vamos pegar aqui uma, vou usar uma aluna aqui que eu já conheço o cachorro dela, que é a Flávia, Flávia Marques. Ah, o Joca pesa x peso, Rafa, sei lá, ele tá acima do peso, ele tá abaixo do peso, como que eu sei como é que o cachorro tá abaixo do peso, acima do peso? Gente, existe uma coisa que eu, só de bater o olho, eu sei se aquele cachorro tá acima ou abaixo do peso. Pensem em uma, depois eu vou procurar uma foto, alguma coisa do tipo, me cobrem, eu acho que eu vou postar nos stories do Instagram, me cobrem disso vocês aí que estão me assistindo. Eu vou postar nos stories do Instagram uma foto que mostra, eu acho que são cinco ou seis cães, pra gente analisar e pra gente ver como que esse cachorro ele tá no peso certo ou ele tá no peso errado, tá? Então me cobrem sobre isso, eu vou postar isso assim que eu achar, tá? Mas, de bater o olho, pensem em um cão como uma, sei lá, uma, um cano, tá? Ó, joca, 39 quilos, mas o joca é grande, né? Tá no peso bom, né? Né, Flávio? É, pensem em um peso bom numa tora, tá? De madeira ou alguma coisa do tipo. E aí, essa tora sendo a parte de trás maior do que a parte da frente. Então vamos lá, vamos pensar aqui, o meu corpo é uma tora. Se aqui é o meu tórax, né? Tóra, tá? Tórax. Aqui é o meu tórax, o meu tórax tem as minhas costelas. Essa parte aqui, é, essa parte depois do tórax, né? Pra quem tá ouvindo vai ficar estranho, mas a parte depois do tórax, que é meio a parte abdominal, ela tem que tá sempre mais fininha, que nem a minha não tá. Ah, tá. Tem que tá sempre mais fininha do que a parte do tórax. Então, o tórax é mais roliço e a parte de trás é mais fininha. Tendo uma circunferência, né? Menor e uma entrada pra virilha. Então, de bater o olho, você já sabe se o cachorro tá acima ou tá abaixo do peso. Geralmente, tem alguns estudos que falam que o bom, 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 bom peso mesmo, é quando o cachorro, quando a gente vê a primeira costela do cão. Então, de você olhar, você vê a primeira costela, tá? Eu já ouvi falar isso, não sei se é verdade ou não, mas faz um pouco de sentido, sim, porque quando você consegue ver a primeira costela do cachorro, né? Você consegue, é um sinal que é um funil, né? Que é um cone, né? Tá começando grosso e tá afinando pro final. Então, faz um pouco de sentido, mas eu não sei se isso é real ou é verídico pra todos os cães, tá? Pra todas as raças, pra todas as estruturas de cachorro, tá? Só tô falando uma coisa que eu já ouvi aqui e tô passando pra vocês. Se você pegar os meus cães, todos eles são assim. Só que o Mars é assim, a gente consegue ver a primeira costela dele, a Cristal a gente consegue ver a primeira costela, né? Não é aquele tá fundo assim, sabe gente? É só ver, tá? E tocar, ver, tocar assim, sentir, né? E a Scully e o Amu também, só que a Scully e o Amu, como são cães muito peludos, a gente não consegue identificar direito. Só que, quando a gente dá banho, principalmente na Scully, cara, ela é bem, ela tem uma estrutura corporal bem atlética mesmo, né? Mas como ela tá bem peludona assim, aí a gente fala que ela é bolinha e o Amu eu chamo ele de gordo, é o gordo, né? Mas ele não é nada gordo, na verdade o Amu veio pra mim bem gordo, quando ele veio ele tava bem acima do peso, porque tava morando dentro de canil e não tava sendo treinado, tava, foi um cachorro que foi rejeitado, pra onde ele foi, ele teve uma rejeição, e aí a dona do canil, da Scully, né? Falou, Rafa, tô com um austrálian preto assim, assim, assado, você tem interesse? Eu falei, tem, manda ver o que eu quero, tá? Então o Amu veio nessas condições, ele tava bem acima do peso, ele não conseguia correr, logo ele cansava, então teve que passar todo um processo de... é... todo um processo bem bom aí de... de... de alimentação e de regularização de exercícios também. Bom, beleza, vamos continuar aqui. A correlação entre o excesso de peso e o tempo de vida reduzido foi observada em todas as raças, embora a magnitude da redução tenha sido diferente, variando entre cinco meses para pastores alemães machos e dois... dois anos e seis meses para machos de Yorkshire's TRM. Então vamos lá. É... Correlação entre o excesso de peso e o tempo de vida reduzido foi observada em todas as raças, embora a magnitude da redução tenha sido diferente, magnitude da redução tenha sido diferente, variando entre cinco meses para pastores alemães machos e dois anos e seis meses para machos de Yorkshire's. O que ela tá querendo dizer aqui é que os cães pequenos tiveram uma correlação diferente, né, no excesso de peso e o tempo de vida foi reduzido, né, então o tempo de vida foi reduzido pra... pra pastores alemães o tempo de vida reduziu em torno de cinco meses e pra machos, né, pastores alemães machos, o que ela tá falando aqui, e dois anos e seis meses para Yorkshire's machos e para Yorkshire's machos também. Então a redução do tempo de vida aí desses cães variou mais ou menos entre cinco meses para pastores e dois anos e cinco meses... dois anos e seis meses para Yorkshire's TRM. Beleza? Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Beleza? Acertei o nome da Daira... Daira... eu vou falar toda vez os dois porque eu nunca sei qual que é o certo... e na aula ela briga comigo. Bom, aí a Jack falou assim, ele come ração mesmo, Rafa? Eu quis dizer que costumo sempre separar a hora dele comer... a hora dele comer com a nossa. Ah, acho que isso também é importante, pois quando ele nos ver comendo ele sabe que não é para ele. Ah, total, então isso é um condicionamento, é legal fazer sim, né, essa relação do cachorro enquanto você está comendo, ele também tem o alimento dele, faz sentido, sim, seguindo essa linha, faz muito sentido, e até porque o cachorro entende que momento de alimentar, da pessoa comer não é o momento dele comer, né? Eu não faço exatamente isso, até porque eu só sento, a gente... eu tenho uma coisa que eu e a Anny, que a gente preza muito por almoçar e jantar juntos, né? Eu e ela, por mais que a gente trabalhe meio que em casa, home office, tanto eu quanto ela, a gente sai durante o dia, eu saio, ela tem as coisas dela, eu tenho as minhas coisas, mas a gente preza muito em almoçar junto, almoçar e jantar junto. E a Scully, ela tem um horário fixo dela, então por mais que a gente almoce meio-dia ou uma da tarde, ela tem o horário da alimentação dela, que foi sete horas da manhã, e o horário da alimentação dela, que geralmente é sete horas da noite, tá? Sete horas da manhã é o horário que eu acordo enquanto eu tô fazendo o meu café, eu dou essa alimentação pra ela, né? Às vezes, só no pote, às vezes com enriquecimento ambiental, às vezes com um pouquinho de treino, né? Então depende aí muito de como é o dia, eu faço um tipo de alimentação pra ela, cuido das minhas plantas e depois a gente senta aí, arrepia de trabalhar até o horário do almoço, e depois na parte da tarde eu faço o passeio, depois a gente volta e ela tem a alimentação dela, beleza? Mais ou menos assim que segue aqui na minha casa, bom? Tá, aí a Flávia falou que o Joca tem 39 quilos, tá num peso bom, já que respondeu assim, o Fred se alimenta duas vezes ao dia, no mesmo horário, e está no peso ideal. Tenho certo receio de dar frutas e legumes para ele. Você acha que vale a pena dar frutas, Rafa? Eu dou fruta, né? Sempre como algo enriquecedor pro cachorro que tenha um enriquecimento ambiental. Então, tipo assim, fruta por fruta, eu não dou, tá? Ou faz alguma coisa, se fizer alguma coisa, recebe esse bônus, esse salário a mais. Faz sentido pra vocês? Se fizer sentido, escreve aí. Dar por dar alguma coisa assim, eu não dou. Então sempre tem uma junção de enriquecimento ambiental, uma junção de treino, alguma coisa do tipo, tá? Eu acho que é legal dar fruta assim, faz sentido, dá pra dar. Não que seja uma alimentação natural dos cães, né? O cachorro é, ele vem virando um animal onívero, que não é mais carnívoro, né? Mas os seus primórdios era de ser um animal carnívoro, né? Então, sei lá. Eu acho que faz sentido, eu dou pra Scully algumas frutas. Banana, melancia, maçã. Eu dava melão, não dou mais, que o melão dá uma soltada pra ela, ela fica zoada no melão, ataca a gastroenterite dela. E ela gosta de cenoura, ela gosta de pepino bastante. O que mais que ela gosta? Acho que é mais ou menos isso que são as partes de alimentação aqui, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui pra matéria, já volto aqui na mensagem da Flávia. Bom, onde que eu tava? Yorkshire, tá. O co-autor do estudo, Alex German, professor de medicina veterinária de pequenos animais na Universidade de Liverpool, revelou. Para muitos tutores, oferecer alimentos, particularmente resto de comidas e petisco é uma forma de demonstrar afeição pelo animal de estimação. Ter cuidado com o que você oferece ao seu cão pode ajudar a mantê-lo em boa forma e permitir que ele esteja perto por muitos anos. Então, gente, se você que tem essa necessidade de falar, ai, meu cachorro quer tanto, olha como ele me olha. Ai, pelo amor de Deus, Rafa, eu preciso dar esse restinho aqui. Tem gente que deixa de comer tudo só pra dar pro cachorro, né? Então, para com isso agora, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum você dar comida sua, botar no prato sua comida pro seu cachorro. Eu vou contar uma que aconteceu comigo esses dias, que foi o seguinte, eu fui no, eu tava no aniversário de um amigo, sábado agora, né? E aí um dos meus amigos veio falar comigo, falou assim, Rafa, cara, o meu cachorro não tá comendo mais quando eu ponho a comida pra ele e saio. Aí eu falei, cara, você mudou alguma coisa? Ele, não, tá tudo normal, tal, não sei o que, não sei o que lá. E eu fui investigando, né? Fui investigando esse meu amigo, né? Ele foi falando e eu deixei ele falar, sabe? Fui deixando ele falar, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Aí ele foi falando, foi falando, foi falando, foi falando e eu fui só captando e eu, pô, não, mas tá tudo certo, pô, mas não devia ter acontecido isso, pô, mas isso aqui tá tudo certo, tá, não sei o que. Aí eu fiz uma única pergunta pra ele, falei, cara, esse cachorro comeu alguma coisa diferente? Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, então, de vez em quando sobra comida no meu prato e eu ponho pra ele. Eu falei, cara, pronto. Tá explicado porque que seu cachorro não come decentemente direito mais. Por que que ele parou de comer a alimentação quando você coloca? Ele tá sempre esperando a sua comida, tá? Então ele gerou um problema e aí ele veio falar que o problema era o cachorro, que não tava gostando do alimento, é óbvio. Tá esperando a comida que vem do prato. Então se você faz isso, para com isso, beleza? Não é hora de colocar comida do seu prato pro seu cachorro, tá bom? Então não faça mais isso. Seguindo aqui, a obesidade dos animais de estimação está em constante crescimento e os números mais recentes estimam que em cada três cães e gatos nos Estados Unidos estão acima do peso. Peraí. Que um, desculpa galera, que estimam que um em cada três cães e gatos estão acima do peso. Então, entre três cães, um está acima do peso. Embora o estudo tenha examinado as rações por trás do peso extra, imagina-se que os hábitos alimentares desempenham um papel importante na obesidade dos animais. Uma outra pesquisa realizada pela Mars Pet Care mostrou que mais da metade, 54% dos doutores de cães sempre ou frequentemente alimentam seus animais de estimação se eles perdem. E quase um quarto, 22% dos doutores às vezes alimentam em excesso seu animal de estimação para mantê-los felizes. Então, existe uma grande dificuldade, existe uma grande coisa que é você dar alimentação a mais, você dar alimentação sempre que o seu cachorro pede e você dar a sua alimentação pro seu cachorro. Então, se você faz uma dessas três coisas, uma, dar alimentação mais do que o seu cachorro precisa. Duas, dar alimentação sempre que o seu cachorro pede. E três, dar a sua alimentação pro seu cachorro, você tá cagando pro seu cachorro, né? Você tá ferrando tudo ele aí, tá? Então, não faça mais isso, beleza, galera? Uma grande dica aqui, eu acho que é um grande hackzinho desse, uma grande sacada aqui dessa notícia do cão. Já outra, já outra pesquisa de 2018, conduzida pelo Centro de Nutrição e Bem-Estar Animal de Waltman, constatou que 59% dos cães e 52% dos gatos em todo o mundo estão acima do peso. Então, galera, baseado na pesquisa de 2018, conduzida pelo Centro de Nutrição e Bem-Estar Animal, tá? Waltman, constatou que 59% dos cães está acima do peso. Então, a maioria dos cachorros está acima do peso. Cara, isso não pode. E aí, tudo isso interfere e influencia nos comportamentos inadequados do seu cão. Se o seu cão não tem a mínima regra de vida alimentar, como que ele vai ter uma regra de vida de outras coisas comportamentais, de problemas comportamentais? Ele nunca vai conseguir isso. Sempre vai ser um grande problema pro seu cachorro, esse tipo de condicionamento, né? Colocar um condicionamento no seu cachorro vai ser sempre muito difícil. Bom, beleza, vamos lá. No entanto, 24% dos tutores de cães descrevem seu animal de estimação com excesso de peso. Ainda assim, 59% dos tutores de cães e gatos disseram que se sentem recompensados ao alimentar seu animal de estimação. E 77% deles disseram que seu animal fica feliz quando oferecem alimentos a ele. Infelizmente, muitos tutores não estão plenamente conscientes sobre as consequências do excesso de alimentação ao animal de estimação. Bom, essa aqui foi a notícia de hoje, do Notícia do Cão, que fala sobre o aumento de... o aumento da obesidade dos cães está ligado a gente. Então, galera, o que ele tá resumindo aqui, o resumo desse negócio aqui total é essa última frase aqui, né? Tutores não estão plenamente conscientes sobre as consequências do excesso de alimentação ao animal de estimação. Então, o que ele fala no meio de toda essa notícia? O seu cachorro vai viver cerca de dois anos menos, o seu cachorro não vai ter uma boa qualidade de vida, o seu cachorro precisa de um gasto de energia efetivo e de passeios diários. Você vai ter problemas comportamentais com o seu cachorro por causa de... que estão ligados a alimentos. Então, ele fala diversas coisas em menos de, tipo assim, de uma página. Então, gente, é uma coisa muito importante e, sem dúvidas, a alimentação, ela é um dos pilares do adestramento e do comportamento e da qualidade de vida. Então, se você quer um cão adestrado, se você quer um cão comportado, se você quer um cão com qualidade de vida, você tem que manter o pilar da alimentação sempre muito bem rígido, né? E quando eu falo rígido, é rígido mesmo. Tipo, quer ver? A Scully come 300... deixa eu ver, no pacote dela... no pacote dela... deixa eu fazer a conta aqui... 380... 389, né? Dividido por dois. A Scully come 194 gramas por refeição, tá? Eu tenho um potinho, que eu já pesei o potinho, pesei a quantidade de ração e dá 194 gramas por refeição, exatamente. Ela não come mais que isso, tá? De vez em quando, ela entra num processo de treino, num gasto de energia muito bem feito, né? Eu coloco uma fruta, um pedaço de alguma coisinha, mas sempre muito pequeno. Até porque meus alunos do Manual do Cão Ideal sabem que eu falo, gente, um petisco, a gente treina 10 cachorros com um petisco grande, né? Então, é sempre muito pouquinho, é sempre muito bem detalhado aí. Bom, vamos lá aqui, parei no bate-papo aqui das meninas, tá? Vamos lá. Já que falou que o Fred se alimenta duas vezes ao dia, no mesmo horário... tá, beleza, já falei sobre isso. A Flávia falou assim, eu também, já, que o alimento do Joca duas vezes ao dia, intervalo de mais ou menos 12 horas, é igual o meu aqui, tá? Com a Scully, é mais ou menos 12 horas, é o mesmo intervalo dos cães do sítio, eles comem por volta das 7 e meia da manhã e por volta das 6 da tarde, dá quase 12 horas aí, dá um pouco menos, tá? Dia sim, dia não, dou petisco natural. Frutas, já dei banana e maçã, isso é o que a Flávia tá falando. Podemos comer perto dele e ele não fica pedindo. Isso é ótimo, por quê? Porque ele já entendeu que o horário dele é o horário dele e que a sua comida não é comida dele. Isso é fantástico, né? É muito bom. Aí a Joca respondeu aqui, valeu Flávia, valeu rápido. Tiago, Tiago, fala Tiagão, seja muito bem-vindo. Escreveu, minha Hot Valer adora pipoca, posso continuar dando? Cara, é... Vamos lá, eu acho que o ideal, sem dúvidas, é você falar com o seu veterinário sobre isso, tá? Sobre esse tipo de alimentação. Mas eu não vejo sentido não, tá? A não ser que você peça comandos ou alguma coisa do tipo, que eu acredito que não seja o momento de você fazer isso, né? Tipo, pô, sei lá, você deve, na hora de você fazer uma pipoca, você deve estar assistindo um jogo de futebol ou assistindo um filme ou alguma coisa do tipo, não é o momento que você vai ficar dando comando pro seu cachorro e dando pipoca pra ele. Então, acho que melhor não, cara. Mas conversa com o seu veterinário, ele vai te dar um parecer melhor sobre isso aí, tá? Vamos lá, aí a... Ah, Flávia falou que é algo que quero saber. Eu amo pipoca e se o meu pudesse compartilhar essa delícia só um pouquinho com o Jocas já seria legal. Ó, tá vendo aqui, ó, Flávia falou uma coisa que a gente já entra aqui no que o rapaz, no que a pesquisa fala, ó. Que é, no entanto, 24% dos tutores de cães descrevem seu animal de estimação com excesso de peso. Não é o caso de vocês. Ainda assim, ó, olha aqui, ó, 59% dos tutores de cães disseram que se sentem recompensados ao alimentar o seu animal de estimação. E 77% disseram que seu animal fica feliz quando oferecem o alimento a ele. Então, você tá caindo aqui nesse 77% aqui, ó. Você quer dar algo pro seu cachorro que é uma coisa que você gosta e que não faz sentido ele ter que gostar. por um reforço. Aí o reforço cabe em você, entra pra você. E automaticamente, se ele gostar do negócio, ele vai ser reforçado por aquilo também. Mas eu não vejo sentido, ainda mais se tratando de pipoca, tá? E já posso falar, ah, isso que ele gosta também de pipoca. Se eu der pra ela, ela come. Tá? Mas é uma coisa que eu não dou... Eu não dou, jogo a pipoca, dá pra ela assim, eu não faço, não. É só tipo, ah, caiu a pipoca, ela já pegou já. Ah, mas não é uma coisa que eu dou, não, pra ela, tá? Até porque não faz sentido, porque sempre tem que ter algo relacionado. Então, fez isso, ganha isso. Fez isso, ganha isso. É um trabalho de ganha-ganha com as cães. Sempre assim, tá? Nunca um alimento sim do nada. Beleza? Bom, galera, eu fico muito feliz aqui com a nossa 12ª edição do Notícia do Cão. Se você tem uma notícia que gostaria que eu lesse ela, e manda no direct, manda ela aqui, manda no meu e-mail, manda onde quiser. Olha lá, a Flávia falou que já caiu a pipoca também e o Joca pegou. É normal, a pipoca sempre cai, não tem jeito, cara. É porque a gente enche a mão, né, e sempre cai. Então, se você tem uma notícia aí que gostaria que eu lesse, compartilhar essa notícia com os alunos e seguidores aqui do Rafa Leixo, do Manual do Cão Ideal, do canal aqui, né, cara? Me manda essa notícia e a gente vai falar sobre ela, a gente vai ler sobre ela, a gente vai discutir sobre ela. Show? Muito obrigado. Se vocês ainda não estão participando da... Vocês podem se inscrever pra quem não participou, pra quem não assistiu a Semana do Comportamento Canino, pode se inscrever nela, eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Quem quiser se inscrever na Semana do Comportamento Canino, ela vai acontecer no dia 6, do dia 30 de setembro ao dia 6 de outubro, tá? Então, se você já quiser reservar a sua vaga pra assistir a Semana do Comportamento Canino, está aqui o link, beleza? Pra quem tá me ouvindo, né, no podcast, pra quem tá ouvindo essa gravação, o link fica na minha bio do Instagram, galera, beleza? E aí você pode ir lá e se inscrever pra participar da Semana do Comportamento Canino que vai acontecer. Se você já assistiu, não tem problema nenhum, se quiser assistir de novo, beleza. Boa, vou falar sobre o blog. Gente, o blog é o seguinte, tá? O blog do dog é o novo conteúdo que está sendo postado pra vocês todas as segundas-feiras, segundas-feiras, né? Vai ser um conteúdo em escrito, produzido ou por mim, ou por um aluno do Manual do Cão Ideal, tá? E ele pode produzir esse conteúdo sobre o assunto que ele quiser. Óbvio que tem que ser um assunto voltado pra cães. A Jaqueline, que foi a primeira, né, a Jaqueline Souza, que tava aqui na live com a gente, não sei se ela tá... Ela produziu um conteúdo bem legal, bem foda, que é um conteúdo sobre... Pô, já postei aqui pra vocês, tá aqui em cima nos comentários, tá? Mas o conteúdo da Jaque, só pra vocês terem uma noção, chama assim, O meu cachorro salvou minha vida. Não, mentira. O meu cachorro me salvou da depressão. Esse foi o conteúdo da Jaque, onde ela fala sobre como o cachorro dela salvou ela da depressão, né? E se você, que é aluno do Manual do Cão Ideal, tiver um conteúdo bom, assim como o da Jaque, e quiser participar do blog do dog, que vai ao ar. Todas as segundas-feiras, eu vou tentar manter o horário, sempre das oito horas, mas às vezes eu tenho que produzir isso no domingo, pra ele sair às oito horas da manhã, tá? Então, e o meu domingo seria o meu dia de folga também, né? Preciso ter uma folguinha, galera. Se você, aluno do Manual do Cão Ideal, quer participar com um conteúdo diferenciado, um conteúdo legal, tá? Não me vem com um conteúdo copy-paste, não. Se eu ler, eu sei se é copy-paste ou não, tá? Então você pode participar, vai ser o momento de vocês abrirem a... O que vocês aprenderam, né? E o quanto vocês se transformaram, e o quanto isso... E o quanto o cachorro ajudou vocês aí, no caso da Jaque, tá? A mudar um conteúdo de qualidade, beleza? E quando não tiver... Na verdade, quando não tiver, não. Eu vou produzir conteúdos também pra lá, sobre diversas coisas, tá? Então a gente pode falar, pô, sei lá, quer falar sobre raças, quer mandar o seu conteúdo sobre raças, vai ser muito bem-vindo. Quer mandar o seu conteúdo sobre algo que você pratica com o seu cachorro, se você fez um estudo, você foi em busca, você encontrou algo legal, vai ser sempre muito bem-vindo e sempre vai agregar informação, tanto pra mim, quanto pros seguidores e também pros alunos do Manual do Cão Ideal, pros meus seguidores do Instagram, do Facebook, do YouTube. Beleza? Bom, fica aqui o meu convite a todos os alunos, né? Que quiserem participar do blog do Dobby. Então vamos lá, vamos fazer aqui o meu fechamento. Gente, todos os dias, às nove horas da noite, tem uma dica, uma pílula pra vocês, Facebook, Instagram e YouTube. Todas as segundas-feiras agora, às oito horas da manhã, vai rolar o blog do Dog, que é a hashtag que você vai colocar toda segunda-feira. Então, segunda, segunda-feira, hashtag, blog do Dog. Vai lá e posta no Instagram que você lê o blog do Dog e eu vou compartilhar. Todas as terças, então, terça-feira, 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 é dia de podcast passeio guiado. Conteúdo exclusivo pra podcast. Todas as quartas é dia de papo de impacto, né? Todas as quartas é dia de papo de impacto. Vai ao ar ao meio-dia, uma gravação ao vivo. Então eu faço uma live com um aluno e aí essa live é gravada e ela vai ao ar todas as quartas-feiras às doze horas, né? É uma live onde o aluno conta como foi a transformação dele e às vezes sempre precisa de uma diquinha a mais aí e eu passo pra eles, pra ele, né? Nessa live, tá? Então papo de impacto. Todas as quintas-feiras, quinta, é dia da hashtag notícia do cão. Então você que tá assistindo aqui o Notícia do Cão agora, já tira uma foto, faz um print, posta lá, me marca no Instagram, nos stories, eu vou repostar o Notícia do Cão, tá? E no Notícia do Cão você pode também participar enviando a sua notícia. E todas as sextas-feiras vai rolar, eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês e o nome que tá ganhando é Dog Challenge, que é desafio do cachorro, né? Que a gente vai fazer esse Dog Challenge aqui que tá rolando super legal. Beleza, galera? Bom, eu acho que é isso, eu fico por aqui e a gente se vê, então, na próxima quinta-feira às 15 horas com mais um Notícia do Cão pra você ao vivo que tá me vendo agora e pra quem não consegue ver ao vivo, esse conteúdo é espalhado em todas as minhas outras mídias sociais. Um grande beijo a todos vocês, grande abraço, fiquem de olho na alimentação dos cães de vocês, não deixem eles ficarem obesos. Valeu? Tamo junto e até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.